Olá pessoal, estamos de volta aqui em mais um vídeo excepcional, que meu planejamento era ter terminado no anterior, mas eu me lembrei que existe um outro relatório muito legal que vocês podem também estar usando para acompanhar os estudantes, que é o seguinte, é um relatório personalizado de cada um. Então você pode acessar esse relatório entrando no perfil do estudante. Então, por exemplo, eu estou aqui na minha lista de usuários, que vocês já conhecem, vocês entram lá no ambiente, na parte de usuários, tem lá usuários inscritos, e aí você tem acesso à lista de usuários. E aí eu clicar no nome de qualquer um aqui, vou pegar um aqui aleatoriamente, vou clicar no nome desse usuário, e vai aparecer o nome e a foto, e várias informações desse usuário aqui embaixo, os ambientes que esse usuário participa. E aqui, desse lado direito, gente, aqui vem a parte bacana, tem aqui relatórios, e tem aqui log de hoje, se você quiser saber o que esse usuário fez hoje, todos os acessos, relatórios de outline, não sei exatamente o que é isso, relatório completo, visão geral de notas, vamos clicar aqui nesse relatório completo para a gente ver o que é que aparece, né? Então, clicando aqui em relatório completo, eu consigo ver, olha que legal, eu consigo ver desse usuário, o que, quantas vezes ele acessou cada uma das atividades. Então, aqui, no primeiro tópico, que é o tópico de apresentação, eu tenho essas atividades aqui, informação do curso, mensagem de boas-vindas, equipe e tal, e aqui diz, olha, que houve duas visitas, duas visitas, uma visita, a mais recente está aqui, a data. Então, eu consigo ver, por exemplo, aqui, que nunca foi visualizado essa atividade aqui, né? Esse vídeo de exemplo do ambiente, nunca foi visualizado esse. Então, assim, a gente consegue realmente acompanhar, na verdade, esse usuário, acho que parou lá no primeiro, né? Então, a gente consegue saber até onde é que ele parou, é, nunca mais visualizou nada aqui. Esse usuário, ele só foi até, até os primeiros exercícios aqui, do módulo, nem no módulo 1 chegou, né? Só visualizou a parte de apresentação. Então, é um relatório legal, né? Relatório que dá para a gente ter, assim, um raio-x bem preciso da participação dos nossos estudantes. Certo, gente? Valeu, até mais! Tchau, gente!